Oi, hoje eu vou tocar, vou deixar do Skunk. Vou deixar de volta, depois que a noite terminar, vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser, seguir a direção de uma estrela qualquer. Não quero hora pra voltar, não, penso bem, é só que não me solta, e deixa só a ti me buscar. Eu já estou na sua estrada, sozinho não enxergo nada. Mas vou ficar aqui, até que o dia amanheça, vou me esquecer de mim, e você se puder não me esqueça, vou deixar. Coração batei, na madrugada sem fim, deixar o sol te ver, a joelhada também, sim, não tenho hora pra mudar, não. Eu agradeço pra tuas voltas, mas esta noite terminar, eu já estou na sua estrada, sozinho não enxergo nada. Mas vou ficar aqui, até que o dia amanheça, vou me esquecer de mim, e você se puder não me esqueça. Não, não, não quero ir fora pra voltar, não, conheço bem, é só que não me solta, e deixa só a ti me buscar. Não, 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 não tenho hora pra voltar, não, eu agradeço tanto a sua escolta, mas deixa a noite terminar.